Será que tá a cabecinha da Nel depois da visita da futura possível sogra? Vamos conversar? Bora. Tipo assim... O que você tá achando disso? Tipo... Vi você também falando algumas vezes, tipo... Basicamente férias, mas também tem um objetivo, né? Só 11. Tipo, é no sentido de que, velho, é completamente diferente da rotina que a gente tem aqui. Meu irmão, que eu passei férias num lugar tão incrível quanto esse. Mas... Véi, eu tô curtindo. Muito. Real. Você é muito diferente das pessoas que normalmente, tipo... Eu tô no meu convívio, tá ligado? No sentido de, tipo... As pessoas que normalmente eu escolho conviver... Eu não tenho esse início que a gente teve, sacou? Tipo, de realmente se conhecer, de trocar ideia, de falar sobre vários assuntos e várias coisas. Pelo menos no meu convívio. Normalmente quando tu conhece alguém, é uma parada muito superficial, tá ligado? E aqui é, tipo, tudo muito profundo, muito rápido, tá ligado? É um ambiente, né? Que, tipo, faz as coisas querem profundas, rápidas e intensas, tipo... Exatamente. E também é isso, né? Tipo, você acaba pensando literalmente, do nada, uma pessoa que você nem conhecia, você começa a pensar na pessoa, tipo, 24 horas. Porque você literalmente... Você tá com ela 24 horas, né? Com ela 24 horas, então... É quase, tipo, uma paixão programada, tá ligado? Porque é isso que acontece. Tipo, assim, você é bem diferente, assim, das pessoas que no geral, na verdade, eu costumo me relacionar, assim. Então, fico pensando também, tipo, sabe? É... Tipo, agora tá muito massa, mas também... Penso em tentar ver, sabe? Tipo, como é que vai ser tudo isso, tipo... Na vida real, né? Na vida real, é, na nossa rotina e tal. Também é uma coisa que eu penso muito. Mas entendo também que a gente tem... Rotinas diferentes e grupos e gostos também, tipo, bem diferentes. Toda vez que a gente foi conversar sobre bolhas, ele tava em lugares muito distantes. Eu realmente achei que ia ser hiper difícil eu gostar do Lucas. O que eu acho é só assim. Eu acho que a gente tem... Que nem tu falou, a gente tem aqui uma parada que é completamente voltada pra gente se conhecer e pra gente, tipo, gostar um do outro, se for pra acontecer mesmo. Que é o que tá acontecendo, na minha opinião. Sacou? A gente já se conheceu bastante, mas ainda tem um mundo de coisa pra gente se conhecer. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? De ver como, tanto como a gente lida com essa situação, como é que o outro se sente, como toca, como chega, como... sabe? Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tá se dando muito bem, só com, tipo, assim, problemas que eu acho que... Você malhando super bem, pá, tipo assim... Eu vou voltar a malhar, vai ser ótimo também. Que também é bom que se a gente namorar, eu ainda tenho mais desculpa pra falar. É de graça, né? Exatamente, é isso. Pega esse bonde aí. Bom que você falou, exatamente. Imagina se você falasse... Vai ter que pagar, tá, fofa? Tô vendo ele bem mais romanticamente do que antes. Eu acho que eu tô começando a gostar dele. Demonstrou. Ih, gente. Chegou coisa pra nós. Tem uma caixa ali, tem um negócio ali. Olá, Mel e Lucas. Uma mensagem muito especial acabou de chegar pra vocês. Peguem o tablet e apertem o play. Gente, pra ver isso aqui. Mel e Lucas. Tudo bom com vocês? Meu Deus, cara! Gente, vocês são de verdade? Porque euzinha, Sabrina Sato, João Vicente Castro, somos de verdade, né, João? A gente tá adorando assistir vocês. Nós somos entusiastas do amor e queremos mandar um presente pra vocês. Pra apimentar essa coisa boa que vocês estão vivendo, pra ser bom pra vocês. Pra vocês entenderem, a gente que tá cuidando de vocês aqui no Let's Love. E eu vou aí. Eu tô indo aí daqui a pouco. Eu vou daqui a pouco agora. Um beijo, minha gente. Beijo! Aproveitem. Aproveitem. Já, já. Já, já, do nada. A gente ficou, tipo, muito animado, porque o Lucas, ele é muito fã do João e eu sou muito fã da Sabrina, então ficou engraçado. A gente até falou, nossa! Meu Deus, tá cheio de bicho aqui. Meu pai do céu. Mentira, sério? Mentira, eu acho. Começar, então. Você confia em mim? Confio. Abre a boca. Caraca, eita! Vamos começar assim, abre a boca, morde um pedacinho. Diz pra mim o que que tu acha? Não, queijão. Tu achou? Queijão top. Tu achou? Não, certeza. O que que é isso? O que é isso? Foi um bicho? Ei, relaxa. Ei! Tu não falou que confiar em mim? Porra, eu confio. Então relaxa. Respira aí. Bota a tua mãozinha pra baixo aí. Fica tranquila. Tô sentindo um cheiro, hein? Tô sentindo. Chazão. Vou te dar um negócio agora. Quente, queimou. Tá muito quente? Não. Ah, tá. Ok, foi que eu ainda esperei um time ainda. Deu uma leve queimadinha, mas eu sou bem. Entendi. Acho que foi. Hum, acho que faltou uma coisa. Hum. Calma, senti, eu também senti. Calma. Acertou, era esse mesmo que eu achei que tava faltando. Pode tirar? Pode, pode tirar. O Climinha cada vez tá indo pro clima romântico, sem tirar as nossas papagaiadas, porque senão não seria a gente. Me dá um beijo. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você, fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversa. Tchau. 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 Tchau.